Estamos aqui com Rosa, diretora comercial, representante da Max Life. Rosa, nos fale um pouco de onde essa empresa é e qual o objetivo dela nessa sexta FECOL, já que é a primeira vez em que vocês trazem essa empresa aqui para o comércio de Oricuri. A Max Life é uma empresa de Maringá, no Paraná. Nós levamos qualidade de vida, saúde e bem-estar a todos aqui os pernambucanos. Estamos muito felizes com a nossa participação aqui na feira. Está sendo muito produtivo, já que nós temos bastante clientes aqui locais, já distribuidores autorizados pela empresa, estão aqui junto. Então, essa feira veio selar com os clientes e já com os distribuidores e os clientes já existentes da Max Life aqui na cidade de Oricuri, e na região toda aqui. Então, para nós está sendo muito produtivo e a empresa está muito satisfeita com o resultado que nós estamos tendo aqui nessa feira.